No quintal lá de casa passava um pequeno rio Que descia lá da serra, ligeiro escorregadio A água era cristalina, que dava pra ver o chão Ia cortando a floresta, na direção do sertão Lembrança ainda me resta, guardados no coração E tudo era azul celeste, brasileiro cor de anil Nem bem começava o ano, já era final de abril E o vento pastoreando, aquelas nuvens do céu Fazia o mundo girar, veloz como carrocél E levantava a poeira e me arrancava o chapéu Ah, o tempo faz, tempo desfaz E vai além sempre A vida vem lá de longe É como se fosse um rio Pra rio pequeno canoa Pra grandes rios navios E vem lá no fim de tudo Começo de outro lugar Será como Deus quiser Como o destino mandar No rásio da lua cheia Se chega em qualquer lugar Na beira do rio Onde o tempo parece parar Onde a alma se encontra com a natureza A vida se revela Na mais pura forma Ali, entre o verde das matas E o brilho das águas Encontramos amigos Que são como irmãos Parceiros de pesca De prosa De viola E é na simplicidade da roça Entre o canto dos pássaros E o barulho do vento Que aprendemos sobre lealdade Sobre solidariedade E sobre o verdadeiro valor da amizade Ah, o tempo faz Tempo desfaz E vai além Sempre A vida vem lá de longe É como se fosse um rio Pra rio pequeno canoa Pros grandes rios navios E vem lá no fim de tudo Começo de outro lugar Será como Deus quiser Como o destino mandar No rastro da lua cheia Se chega em qualquer lugar Obrigado! Uma das músicas mais lindas Que eu já escutei Sejam bem-vindos, gente Sejam todos bem-vindos E obrigado pela presença De todos vocês Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!